Bom, e hoje o deputado federal Nicolas Ferreira anunciou por meio das redes sociais que vai apresentar um pedido para investigar a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, por ligação com a ONG Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, abre aspas, acabo de protocolar o pedido de abertura de investigação contra a ministra Marina Silva por suposta utilização de verbas públicas, mais precisamente por utilizar 80% das verbas da ONG IPAM, da qual ela faz parte, para realizar viagens nacionais e internacionais. Seguimos fiscalizando as ilegalidades da esquerda, fecha aspas. Sílvio, até essa semana nós recebemos aqui em OS Sem Filtro nosso repórter, Christian Costa, que inclusive essa ação do deputado Nicolas Ferreira ocorre depois da publicação dessa reportagem, do Christian, que mostrou que o IPAM recebeu 35 milhões de reais do fundo Amazônia e gastou 80% então com consultorias e viagens. Então agora o deputado Nicolas vai, quer investigar a ministra do Meio Ambiente Marina Silva, vamos acompanhar. Nada mais justo, né, Paula, fiscalizar, afinal de contas a ministra Marina Silva ocupa um cargo público, mais uma vez. Agora, tudo isso é resultado do bom trabalho que tem feito uma CPI no Senado, a CPI das ONGs. CPI que tem ali à frente o senador Esplínio Valério, do Amazonas, e o senador Márcio Evitar, esta comissão produzirá seguramente, ela teve os trabalhos prorrogados até dezembro, um relatório robusto sobre a atuação até então nebulosa das ONGs, especialmente na região da Amazônia, né, pra onde vai o dinheiro do fundo da Amazônia, quem banca essas ONGs, quem está por trás delas, essas ONGs afinal de contas prestam algum tipo de serviço efetivo para indígenas, para os povos ribeirinhos, né, como diz a Marina Silva, com muita frequência. Então, isso é fruto de mais uma tentativa no Brasil, não é a primeira, de abrir a caixa preta das ONGs. E daí a gente fica sabendo esse tipo de coisa. Agora, a ministra Marina Silva, a despeito até desses gastos que estão sendo revelados, ela também tem desempenhado um papel lamentável no governo. Ela foi colocada na linha de frente da campanha eleitoral do Lula, como alguém que fizesse parte da tal frente democrática, afinal de contas já foi candidata à presidência da república, tinha ali alguma popularidade, especialmente com os ambientalistas, inclusive os mais xiítas, né, os ativistas mais xiítas dessa área. Então, ela vai prestando um papel lamentável, porque a Amazônia está pegando fogo como nunca, o Cerrado, idem, a pasta dela foi esvaziada pelo próprio presidente da república e depois o Congresso Nacional não chancelou um aporte de verbas, né, que fazia parte lá naquela MP lá atrás e a Marina Silva tem devagarzinho, né, aos poucos, ao longo dos meses, ela vai sumindo, ela vai diminuindo, já já é capaz de ninguém mais nem lembrar que a Marina Silva é ministra do meio ambiente. Ana, também quero te ouvir, então o deputado Nicolas Ferreira pede investigação em relação aí à ministra do meio ambiente Marina Silva e como bem lembrou o Silvio, né, isso é muito decorrência do trabalho desenvolvido pela CPI das ONGs, que agora foi prorrogado até dezembro desse ano, que ao longo desses meses tem mostrado, né, escancarado quem financia e quem está por trás dessas ONGs na Amazônia. Pois é, uma pasta completamente desidratada, né, colocaram a Marina Silva ali para fazer o papel de mais um fantoche, ah, uma mulher preocupada com o meio ambiente e que meio ambiente? Como o Silvio muito bem disse, a Amazônia está aí com números, recordes de desmatamento, de incêndios e nada, dona Marina sumiu, a Greta também sumiu, a Greta Thamber agora está por aí nas redes sociais, não condenando o ataque terrorista do Hamas, né, está aí com plaquinhas dizendo que é a favor da Palestina, mas sem condenar o Hamas, coisa que o Lula também, também o chefe da Marina Silva fez como nós mostramos aqui. Canadá também em chamas desde março deste ano, absolutamente nenhum pio dos eco-chatos, dos eco-terroristas, dona Marina, Greta, pintando a unha de branco, de verde, pela paz no mundo, pela salvação do meio ambiente, ou seja, a tal preocupação com o meio ambiente, ela não existe, o que existe é usar o meio ambiente para continuar mamando nas tetas do Estado, ou seja, no nosso dinheiro público, essas viagens todas, né, 80% da verba que foi usado para viagens, essas viagens da dona Marina e sua comitiva, elas foram feitas de carroça ou usaram aviões e queimaram combustível? Ou seja, um bando de hipócritas, Paula, essa gente no poder e a liberdade de expressão protegida, a liberdade de imprensa na internet, nos veículos independentes como a revista Oeste, isso tudo traz uma dor de cabeça para essa gente, né, por isso que eles precisam cercear a liberdade de expressão, porque com a liberdade de expressão, como nós temos aqui, um veículo independente, sustentado apenas com as assinaturas da nossa audiência e não dinheiro público e não acordos com estatais, isso traz dor de cabeça porque traz uma palavrinha que os americanos usam muito, não tem uma tradução correta para o português que é accountability, que não é só você ser responsabilizado por algo que você faz ou que você fala, mas você pagar por aquilo que você falou e por aquilo que você fez. E aqui nós continuamos trazendo isso, accountability para essa turma que, diante de quase 40 ministérios, continua mamando nas tetas do governo, ou seja, no nosso dinheiro público, mas aqui a gente continua sem filtro, não é Paulo? A gente vai mostrar que a hipocrisia, até o meio ambiente é usado para essa arma hipócrita deste desgoverno. Sem dúvida, Ana, até quero aproveitar o gancho e convidar você que está aí nos acompanhando para também assinar a nossa revista digital para apoiar reportagens independentes como essa do jornalista Christian Costa, né, que acabou despertando o interesse do deputado Nicolas Ferreira para investigar a ministra do meio ambiente, Marina Silva, para fiscalizar esse governo e para isso a gente precisa de uma mídia independente. E para isso, então, a gente precisa do seu apoio aí do outro lado. Reforçando mais uma vez que aqui não tem um tostão de dinheiro público, então é muito importante a sua assinatura para apoiar esse tipo de reportagem aí, para fazer a gente seguir numa fiscalização ostensiva desse governo, porque realmente é preciso manter os olhos bem abertos. Alexandre. Pois é, Paula, eu estava ouvindo o Silvio, né? A comissão das ONGs, a CPI das ONGs, está lá no Acre hoje. Esteve há pouco, agora mesmo, na Assembleia Legislativa. Está tendo uma audiência lá. Eles estão preocupadíssimos com as ONGs estrangeiras. E não são só eles, não. Ontem, Aldo Rebelo foi ministro de Lula, ministro de Dilma, insuspeito, portanto, foi ministro da Defesa, nacionalista, defensor da Amazônia, denunciando que o governo federal está baixando a cabeça para a pressão de ONGs estrangeiras para tirar os brasileiros da Amazônia. para despovoar a Amazônia de brasileiros. Ele está se referindo, certamente, aos brasileiros, digamos, urbanos, que estão indo para lá. Porque os nossos indígenas são mais brasileiros do que nós. chegaram antes, mas eles também são brasileiros, eles servem ao exército brasileiro, eles estão prontos para defender a Amazônia, mas querem esvaziar. Eu conversava, antes de ontem, com um estudioso da Amazônia, do governo federal, e ele me dizendo que a cabeça do cachorro parece um enclave brasileiro, apenas uma colônia brasileira. Enquanto não tiver a ligação das veias e artérias com o Brasil, não é brasileiro. Foi assim que a gente dominou o Brasil. Saímos do litoral, passamos por cima da linha de Tordesilhas, Brasília abriu uma boa parte, mas o Brasil só é nosso se pusermos os pés lá. Aí as ONGs, lá no Acre, a comissão me mandou um relatório de lá. Os acrianos querem sair para o Pacífico, eles querem exportar muito mais fácil, porque ir para um porto no Atlântico é muito longe. A BR-364, se não me engano, é a 364. Mas as ONGs não querem. A BR-319 também está asfaltada, mas as ONGs não querem expandir, porque as BRs atraem o Brasil. O Brasil toma posse de seu território. Eles não querem, porque precisam reservar o território brasileiro para alguém que quer aproveitar as nossas matérias-primas, minerais e biológicas, para o futuro. Isso é muito grave. Está havendo conflitos agora no Pará. Tem dois focos de conflitos, e é exatamente isso, tirando os colonos que estão colonizando lá. Um de uma reserva que foi criada para abrigar os índios que vieram lá de Belo Monte. E outro que o próprio Inca os pôs lá há mais ou menos 30 anos. Então, está havendo conflito. Confronto com a Guarda Nacional, já teve um morto. Então, as ONGs estrangeiras estão por trás disso. Então, é muito importante isso que está fazendo o deputado Nicolas, mas mais importante ainda é essa CPI das ONGs, que vai revelar coisas escabrosas. que por algum motivo a outra imprensa, o outro jornalismo, está se omitindo, está jogando a fumaça de Gaza e de Israel em cima da gente, para a gente não ver, não sentir, não ouvir o que está acontecendo na Amazônia hoje, onde tem muita fumaça também. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti